Olá, eu sou Fabiana Pereira, estudante do Bacharelado Interciplinar em Humanidades. Durante dado período de 2019 e 2020, eu fiz parte de um projeto de pesquisa vinculado ao grupo Cultura, Política, Lógicas Identitárias e Produtivas sob orientação do professor Leandro de Paula Santos, do Instituto de Humanidades, Artes e Ciência, professor Milton Santos, o IAC. O projeto de pesquisa do qual eu fiz parte tinha como título Das Políticas às Guerras Culturais, controvérsia de uma luta para redefinir o Brasil. Compreendemos que nos últimos anos vem ocorrendo uma série de mudanças no tocante às políticas culturais do país, no âmbito da gestão federal da cultura. Mudanças essas que têm provocado uma atmosfera de dissenso na sociedade. O meu caso em específico, a minha análise ficou voltada para o audiovisual brasileiro, mais especificamente a controvérsia em torno da Ancine. O método utilizado foi a cartografia de controvérsias de Bruno Latour. Ele criou esse aporte teórico-metodológico para investigar situações de dissenso existentes na sociedade, mais especificamente aquelas ligadas a controvérsias científicas. O arcabouço permitiu analisar e privilegiar uma diversidade de vozes dos atores que estavam envolvidos no cenário de disputa. Durante o ano de 2019, a Ancine sofreu ameaça de extinção por parte do presidente da República. Também a Ancine vetou o financiamento de alguns filmes e séries brasileiras e, além disso, impediu o recurso de apoio para a participação de outros filmes e séries em festivais internacionais. Além disso, o governo publicou um decreto de número 9.919, barra 2019, que transferiu a sede do Conselho Superior de Cinema para a Casa Civil e, além disso, diminuiu o número de representantes da indústria cinematográfica do referido Conselho. Além disso, houve a publicação de uma portaria de número 1576, barra 2019, que vetou a continuidade de um edital que estava em vigor, um edital promovido por meio do Fundo Setorial do Audiovisual em uma parceria entre o Prodave e o BRDE, que é o Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul, um edital de chamamento para TVs públicas, no qual estavam participando diversos filmes e séries brasileiras. Esses e outros fatos que ocorreram durante o período de 2019 e 2020 mobilizou a classe cinematográfica, o setor de cinema do país, alguns artistas a se reunirem, a publicarem algumas notas e também a se reunirem em assembleia na Câmara dos Deputados num seminário que ficou intitulado como Artigo 5º Censura Nunca Mais, promovido pela Comissão de Cultura da Câmara, juntamente com outras comissões, na oportunidade diversos artistas, atores, roteiristas, cineastas e algumas autoridades políticas estiveram presentes e discutindo sobre o que eles chamaram e acusaram de censura às produções e às vozes dissidentes da governança, a temáticas dissidentes do governo, a saber, negritude e LGBTQIA+. Além deste evento, houve uma audiência pública no SPF, convocada pela ministra Carmen Lúcia, e o escopo deste evento foi subsidiar a análise de argüição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 614, requerida pelo Rede Sustentabilidade, a fim de averiguar a legalidade do decreto e da portaria mencionados anteriormente. Deste evento, desta audiência, participaram diretores de cinema, roteiristas, artistas, autoridades políticas, representações do governo, de sindicatos, da Comissão de Cultura da OAB, dentre outras autoridades políticas. A controvérsia em questão aponta para o impacto ao que vinha sendo construído ao longo das últimas gestões de cultura do país. E no audiovisual não é diferente, é numa perspectiva que valorize e priorize a diversidade. Enquanto a diversidade é pauta da gestão, do programa de gestão da ANSINE, na prática o que vinha ocorrendo é uma série de entraves baseados em motivações ideológicas e morais. É isso e obrigada.